A repressão e o combate ao crime organizado realizados pela Polícia Civil do Estado de Mato Grosso resultaram em 165 prisões, além de centenas de produtos apreendidos entre janeiro e dezembro do ano passado. Entre as apressões tem destaque as 19 toneladas de defensivo agrícolas, 9 toneladas de entorpecente 3 toneladas de explosivo, fruto do trabalho realizado ao longo do ano de 2021 em diversas operações da gerência de combate ao crime organizado. As investigações sobre crimes como extorsão mediante sequestro, roubo e furto a banco e caixas eletrônicos, roubo de cargas e de defensivos agrícolas e contra o crime organizado tiveram ainda como resultado a apreensão de 77 veículos e 37 armas de fogo. O delegado Vitor Hugo Teixeira pontua ainda que o trabalho da unidade policial teve como reflexo a descapitalização de organizações criminosas com o bloqueio de 12 milhões de contas bancárias de investigados, a apreensão de 616 mil em espécie e o sequestro judicial de um imóvel avaliado em 500 mil reais. Uma das investigações de destaques na unidade foi a Operação Volantes, que culminou com o indiciamento de 13 criminosos pelo assalto ocorrido em 4 de junho a duas agências de cooperativas de crédito em Nova Bandeirantes. O crime, ocorrido na modalidade conhecida como Novo Cangaço, teve o envolvimento identificado de 22 criminosos, sendo que destes, nove morreram em confronto com equipes da Polícia Militar durante as buscas em área de mata da região. Outros nove tiveram as prisões decretadas, sendo cinco presos pela Polícia Civil durante a operação. A gerência de combate ao crime organizado tem como um dos pilares a investigação de roubo e furto de cargas, uma das atribuições recentes anexadas ao trabalho da unidade. As apurações deste trabalho de crime realizadas durante o ano passado tiveram como resultado a apreensão de três toneladas de explosivos e 140 toneladas de cargas diversas. Em outra ação, realizada em parceria com a GCCO e a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, foram apreendidos 85 toneladas de sojas desviadas, avaliada em R$ 300 mil. As diligências resultaram ainda na apreensão de um trator, uma motocicleta e uma caminhonete, utilizados na atividade ilícita e na prisão em flagrante de um integrante de associação criminosa envolvida em desvios de cargas no estado de Mato Grosso. O caminhão que transportava os grãos passou a ser monitorado após informações de que a carga seria levada para um galpão no Distrito Industrial de Rondonópolis, de onde seria desviado o seu destino. Mato Grosso. Mato Grosso.